O Conselho Nacional de Política Fazendária aprovou o aumento do teto para isenção parcial do ICMS na compra de veículos por pessoas com deficiência. Agora elas podem adquirir um veículo novo de até R$ 120 mil com isenção do ICMS sobre R$ 70 mil. Antes, o valor do veículo não podia ultrapassar os R$ 100 mil. Ou seja, a pessoa com deficiência que comprar um carro de R$ 120 mil, por exemplo, pagará o imposto sobre os R$ 50 mil excedentes. A medida que serve para todo o país passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2024. A secretária da Fazenda de Alagoas, Renata dos Santos, diz que a medida é um passo importante na direção certa, pois reconhece a diversidade das deficiências e busca atender as necessidades específicas de cada indivíduo.